Aumenta! Olha a sinfonia aqui atrás! Olha a sinfonia! Olha a sinfonia! Olha a sinfonia aqui atrás! Não, eu não sei o que é isso! Não, eu não sei o que é isso! E aí? Não, eu não sei o que é isso! Uma, e uma outra... Ah, só quinto quase... Este... Não, eu não peço essa música agora... Olha, eu não sei o que é isso! Que cara! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma